Sempre deixei você fazer o que bem quis Agora vem dizer que não está feliz E daí? Eu não tenho nada a ver Você tava achando que era o tal Falando pros amigos que tinha moral Que legal Eu não quero mais saber Acabou o amor O tempo passou A vibe mudou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Você não aproveitou Já não rola mais Eu não te quero mais Seu tempo já passou Vacilou Acabou Eu não te quero mais